Olá a todos, meu nome é Daniela Dornellis Rosa, eu sou oncologista no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre e presidente do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, o GBK. O que eu vou falar para vocês hoje é um resumo do que está acontecendo no 41º San Antonio Breast Cancer Symposium, um dos simpósios mais importantes em câncer de mama que acontece anualmente aqui no Texas. O que está se discutindo muito no simpósio é a questão de todos os subtipos de câncer de mama, a gente sabe que existem vários tratamentos, cada vez mais estudos com tratamentos novos, mas o que tem se discutido muito é, no caso dos tumores HER2 positivos, vamos voltar um pouquinho para trás, faz 20 anos que a gente sabe bloquear o HER2 com Trastuzumab e com todos os novos medicamentos que surgiram depois do Trastuzumab, mas o que a gente tem que voltar a discutir agora são os critérios diagnósticos do HER2. Então o que se viu muito na sessão dedicada a esse tema foi que talvez o melhor seja a gente juntar a imunohistoquímica com o FISH na detecção do HER2 positivo, para que a gente tenha uma detecção mais precisa, mais acurada. Quem são as pacientes que têm realmente o HER2? Mas o problema não é esse, esse é mais simples de resolver. A questão que a gente ainda não tem resposta é quais são as pacientes que, tendo tumores HER2 positivos, responderão ao bloqueio HER2. Felizmente há uma minoria de pacientes que não respondem, mas esses são os casos mais difíceis que nós temos que tentar entender melhor. Enquanto a gente não sabe predizer qual é o HER2 positivo que responde ao tratamento, a gente tem outras estratégias surgindo, como inibições de outras vias moleculares e tratamentos novos para os pacientes HER2 positivos, que vão ajudar também no controle dessa doença. Já teve o resultado de alguns estudos importantes que vão ser falados nos vídeos desse canal em breve por outros colegas, como o estudo Catherine e vários estudos com Neratinib e outras moléculas, mostrando então um ganho, um avanço no tratamento do câncer de mama HER2 positivo. E passando agora para os tumores com receptores hormonais positivos e que têm recidivas a longo prazo. A gente sabe que esse tipo de doença pode apresentar recidiva anos depois do diagnóstico. O que que isso acontece? Se discutiu muito nas sessões a esse respeito de que por estudos pré-clínicos em animais se sabe que essas células malignas podem ficar dormentes, em senescência por alguns anos. E por um motivo ou por outro elas acabam recidivando. Existem em torno de 50% de casos de recidiva em pacientes com receptor hormonal positivo depois do tratamento primário que tem intenção curativa. Como detectar quem são essas pacientes? O que tem se visto agora são os estudos visando ao desenvolvimento das células tumorais circulantes e do DNA tumoral circulante, mostrando então que pacientes que têm um percentual, um número maior de células circulantes, provavelmente são as que estão em maior risco de recidiva. E conhecendo melhor essas pacientes a gente pode traçar novas estratégias como, por exemplo, a gente já tem feito nos últimos anos de aumentar a duração da hormônio terapia para os pacientes de mais alto risco. Então tentando conhecer melhor essas pacientes para poder fazer com que a doença realmente seja curada e não recidive. E nos tumores triplo negativo, como sempre um assunto muito relevante, a gente tem resultados de estudos bem importantes também do Impassion com a tesolizumabe, que também vai ser discutido nesse canal com mais detalhes, mostrando também uma melhor perspectiva para os seus pacientes que aos pouquinhos, estudo, após estudo a gente consegue melhorar a perspectiva de deixá-la sem doença. Ainda falta muito para a gente melhorar essa situação do triplo negativo, mas a cada evento, a cada congresso, a gente vê mais perspectivas e mais estudos visando essa população específica. Então isso é um resumo de tudo que a gente está vendo num evento que é realmente muito denso, que dura o dia inteiro e se discute vários aspectos do câncer de mama, desde a parte bem pré-clínica, molecular, até a aplicação prática desses resultados. Fique com a gente! Fique com a gente!